Caramba, velho, o Oligo tá caindo! O Duende Verde acabou de sequestrar a mulher do Homem-Aranha e ela tá prestes a cair do guindaste! Ai, caraca! Não, não, não! Eu preciso subir lá em cima para salvá-la! Ah, mas eu não tenho nada, minha esteja acaba... Calma, 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 calma! Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei! Vou ter que pegar um taco de beisebol e... Totoroctopos, com todo respeito, irmão, me empresta um helicóptero! Ai, vai, 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 vai! Ai, anda, Aranha, vamos salvar a mulher-aranha, gente! Vai deixando o seu like! Ai, caramba! Vai, 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 vai! Calma, eu tenho que subir ali! Mulher-aranha, eu vou te salvar! Duende Verde, seu marginal! Por que você vai salvar ela com a mulher-aranha? Ai, ai, o problema é o... Não, ele tá atirando no helicóptero! Toma, toma, toma! Calma, tem que pousar esse helicóptero aqui, calma! Vai dar certo, Aranha, vai dar certo, Aranha! Aqui, aqui... Ah, não! Já sei, já sei! Não, 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 não! Helicóptero, sobe, sobe! Vou ter que soltar de paraquedas dele! Ah, aqui... Uou, uou, pula! Ah! Vai, Aranha! Galera, será que o Homem-Aranha vai conseguir sair do paraquedas e cair em cima do guindaste? Uhul! Uhul! Eu vou conseguir! Ah, aqui... Uou! Uhul! Yeah! Duende Verde! Toma essa! Ei! Ha-ha! Mulher-aranha, eu vou te salvar, meu amor! Aqui... Ah, eu te salvei, amor! Graças a Deus! Deixa eu te dar um abraço aqui para comemorar aqui... Mulher-aranha, mulher-aranha, você está bem, você está bem! Ai, Homem-Aranha, você é muito bruto, meu amor! Calma, eu vou tentar! Eu vou tentar te salvar! Espera, espera! Ela está tendo um ataque, ela está tendo um ataque! Calma, calma! Aqui! Vai, levanta! Respira! Vai! Respira! Não para! Não para! Não para! Yeah! Nossa, obrigado, meu amor! Você é muito salvador! Nossa, aquele Duende Verde nunca mais vai assustar a gente! Agora está todo mundo bem, graças a Deus! A Minha Aranha! Hã? Duende Verde! Não! Toma! Toma! Amor! Amor, pega ele! Pega ele, amor! Ai, calma! Cadê ele? Duende! Garota! Eu estou com você! Toma! Eu vou acabar com a Família Aranha! E principalmente com você, garota! Cadê o garanhoso? Volta aqui! Volta aqui! Toma! Não! Toma aqui! Toma, seu maldito! Eu estou com o seu filho! Eu rapido! Eu sou o seu filho! Eu sou o idiota! Não, meu filho, não! Amor, eu vou atrás dele! Devolve o Bebê Aranha! Uhul! Nunca, Aranha! Eu vou fugir! Eu não acredito! O Duende Verde acabou de sequestrar o filho do Aranha! Ele tem que ir atrás dele para recuperar a sua família! Uou! Volta aqui, Duende! Eu vou! Cadê o meu filho? Onde você levou ele? Ele está no lugar secreto que eu nunca irei te contar! Ai, caramba! Não, 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 não! Toma, Duende! Não, 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 não! Solta o Bebê Aranha agora! Nunca! O seu filho vai ser meu para sempre! Eu vou capturar o poder dele! Não! Toma! Ai, 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 ai! Eu venho! Me quebrei! Me quebrei! Não! Ai, 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 ai! Porra! E agora, para eu acabar, de uma vez por todas com esse Aranha! Força! Eu vou te dar uma... Você nunca vai encontrar seu filho, seu herói de merda Galera, eu não acredito no que eu tô vendo Em pleno 2022 e um vilão cuspindo na cara de um super-herói Olha que falta de respeito Eu não sei o que Homem-Aranha pode fazer agora Será que o Duende Verde realmente tá com o filho dele? Amorzinho, haha É muito bom vir pra escola e faltar a aula, né? Hummm Eu tenho que conferir se meu filho tá em apuros Isso, Gwen, agora A gente tem que entrar pra sala de aula Bebê-aranha O que que você tá fazendo? Ai, meu Deus Você tá na hora de aula, era pra você tá estudando Mas olha só O Duende Verde não te sequestrou? Peraí, o que que... Pai, você tá atrapalhando nossa intimidade Quem é o Duende Verde? Você tá louco? O Duende Verde não tava com você, não Ai, meu Deus Papai, me deixa de intimidade Eita, peraí Alô, Duende Verde Homem-Aranha, você é muito ingênuo Eu estou sequestrando a sua namorada novamente Não, você... Não, volta aqui Não, 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 não Galera, isso tudo era um plano só pro Homem-Aranha ir pra longe da Gwen Pra que o Duende pudesse sequestrá-la novamente Droga, o Homem-Aranha vai ter que salvar sua namorada, galera Vamos lá, Homem-Aranha Ai, Duende Não, Duende Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Eu vou te levar pro meio do mar, sua louca E você vai ser engolida por tubarão porque você não sabe nadar Entra aí Entra aí Eu vou te dar Você não sabe nadar Pronto, vai quietinho Cala a boca Eu vou te levar pro meio do mar e vou te jogar que você não sabe nadar Não, o Duende O Duende acabou de pegar a minha Ai, meu Deus Oh, Elsa do Frozen, por favor, eu posso pegar o seu jet ski Valeu, valeu, valeu Ai, já sei, vou pegar o jet ski da Elsa Eu não sabia que a Elsa gostava de calor Ai, meu Deus Ai, Duende Verde, eu dou a sua cola Oh, minha uraia Não Você não vai deixar, eu não vai acabar com o meu plano Não, ele tá atirando em mim Caramba, que loucura Volta aqui Duende Verde Eu vou te recuperar Amor, fica tranquilo, vai dar tudo certo, amor Eu vou acabar com você, uraia Eu vou levar pro mar de do Marais Não, 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 não vai Oh, sim Ah, quer saber? Essa garota vai ser jogada pra dentro do mal Não, salva ela, salva Não faz isso com ela Não, 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 não Não, amor Não, 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 Gwen Eu vou te salvar Agora eu vou embora, minha aranha Toma Gwen, calma Gwen Pronto, segura na teia, segura na teia Oxi, duende, parou o barco aqui Não, o jet ski tá fugindo Vem atrás de mim, amor Segura na teia, vem, eu tô te puxando Vai, 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 jet ski Pega o jet ski, eu tô ficando cansado Não, 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 não Vem, amor, vem, amor Vai, sobe, sobe, sobe Tô te puxando Duende verde só se dá mal Galera, o Homem-Aranha conseguiu salvar sua namorada duas vezes Ainda bem, ufa, deu tudo certo Espero que vocês tenham se divertido Até a próxima e tchau Ah, agora tá todo mundo seguro Ah, não Mas que porra